E aí gente ó Gandão tá aí ó nem mole tá dos comida pretos água ele tá muito mole mole de mais mesmo mole como eu falei para ele para você gente se eu não conseguir o valor exato gente da da condição dele não vou ter como levar ele a gente não com 57 reais que eu consegui ter agora de doações entendeu o que que eu vou fazer com 57 doação gente pelo amor de Deus me que você fala entendeu o cachorro tá morrendo que sabe por si que vocês vão deixar o cachorro morrer gente vocês do canal aí eu posso eu posto tantas plataformas de mais de cinco plataformas que eu ponho que eu tenho eu posto o canal o vídeo dele será possível eu tenho mais de 30.000 pessoas gente mais de 30.000 pessoas nas minhas plataformas juntando tudo será possível que pelo menos cinco por cento das pessoas não pode doar a gente aí veio o cachorro morrendo aqui o cachorro tá morrendo ó tá fraco ele tá muito fraco entendeu viu o cachorro morrendo aí não ajuda aí ó água comida mas como é que o cachorro vai comer ele tá com infecção aqui nessa perna aqui ó ó se mexeu ele vai gritar ó tá vendo ó ele grita entendeu tá quebrado tem chato tá infeccionado entendeu como ele levanta para comer levanta levanta como como um pouquinho como um pouquinho como um pouquinho como um pouquinho como levanta vai levanta e isso negou o teu pai como cachorro é muito amoroso você não sabe gente tá como esse cachorro é amoroso e acompanhar você não sabe você não tem nem imagina entendeu nem imagina quanto esse cachorro é amoroso e queimei bem aqui nessa lagarto aqui ó tá ela bateu aqui meu braço tá ardendo ardendo demais ainda é muito eu passo mal para ficar alguma coisa meu cachorro é muito amoroso gente aí se fica aí essa dificuldade para fazer doação gente que que é mil reais aí 500 reais uns 700 800 para cuidar desse cachorro entendeu o que que é isso você fica aí nessa dificuldade para doar gente a maior dificuldade é como cachorro tá olha só como é que fica ele não ele não anda direito mais não não anda perna dele tá muito inchada é tem que fazer cirurgia aqui ó aí tem a dor de carrapato tá desnutrido ferida na orelha entendeu eu peço para vocês porque vocês é a força do canal vocês ajuda do canal se você não ajudar quem vai ajudar a gente quem eu não tenho condição entendeu então peço apoio de vocês o pico está aí na biografia vou deixar no vídeo tá fica também na descrição tá bom vamos ajudar vamos doar